No restaurante do hotel A inocência dos ricos O olhar fleumático sobre a fome do mundo O meu lugar é entre as cadeiras O meu sonho Cortar a garganta engilhada da viúva na mesa vizinha Com a faca do criado que lhe trincha o lobo do cordeiro Eu também não cortarei esta garganta Durante a minha vida Não farei nada de semelhante Não sou Jesus quem traz o gládio Eu sonho com gládios Sabendo que mais tempo do que eu Durará a exploração em que tomo parte Mais tempo do que eu A fome que me alimenta O terror da violência é sua cegueira E os poetas Seio Mentem em demasia Vilão Pôs ainda abrir as goelas contra a nobreza e o clero Não tinha nem cadeira nem cama E conhecia as prisões por dentro Brest Enviou Ruth Berlau a Espanha E escreveu Na Dinamarca As Espingardas da Mãe Carrara Rorqui Enquanto circulava por um escovo puxado por dois cavalos Odiava a pobreza Porque ela humilha Porque ela humilha Porque Porque Apenas os pobres Mayakovsky Já se tinha condenado ao silêncio com o seu revólver As mentiras dos poetas Estão gastas pelos honros do século Nos balcões do Banco Mundial O sangue seco Tem o cheiro a cosmético de frio O vagabundo a dormir frente ao S-Snack & Shop Contradiz o lirismo para a revolução Eu passo de táxi Posso permitir-me Ben pode falar disso à vontade Ele não ganhou dinheiro com os seus poemas E teria esticado o pernil Mesmo sem as dermatose e as doenças venérias Na noite do hotel O local não está mais aberto Os textos vêm sem rima A língua recusa o verso branco Frente ao espelho Quebram-se as máscaras Nenhum comediante me tira o texto Eu sou o drama Miller Miller Não és um objeto poético Escreve prosa 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 A minha vergonha Precisa do meu poema Amém. 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 Amém.